Finalmente, após vários boatos, vários comentários, saiu o cartão de crédito da Amazon, tá galera? Então fica comigo até o final desse vídeo que vou falar pra vocês a respeito desse novo cartão de crédito da Amazon na bandeira Mastercard e que também está com vários benefícios, tá? Mas lembrando que não é ainda o lançamento oficial desse cartão. Porém, vou te dar aqui alguns spoilers a respeito desse novo cartão da Amazon que está muito top, tá? Principalmente pra quem já é cliente aí da instituição, né? Pra quem costuma fazer várias compras, com certeza vai ser muito bacana, ok? Mas antes de começarmos, já quero pedir teu like nesse vídeo se você gosta do assunto referente a cartões de crédito, empréstimos, contas digitais e muito mais, tá? Se isso for útil pra você, já aproveita aí pra deixar seu like e se inscrever em nosso canal de forma totalmente gratuita, ok? E ative também o sino de notificações pra não perder os próximos vídeos. E se você não conhece o nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição disponível pra você participar, interagir conosco e tirar todas as suas dúvidas a respeito de cartões, empréstimos e contas digitais, tá bom? E agora galera, sem enrolação, vem comigo conferir aqui a tela do meu computador, algumas informações a respeito desse novo cartão de crédito da Amazon que ainda não tem data pra ser lançado, ok? Mas alguns clientes já estão recebendo o convite pra fazer o teste beta do cartão, ok galera? Então, tá aí na tela pra você. Bom pessoal, como vocês podem ver, já estou aqui na tela inicial do site da Amazon e aqui tem algumas informações a respeito desse novo cartão de crédito, que com certeza, quando for lançado, vai bombar, tá galera? E aí vocês podem ver, né, tem duas versões, uma versão branca, né, que creio que é a versão mais básica e a outra versão aí preta, né galera, assim, um azul escuro, é como se fosse um black, né, um plátino, alguma coisa assim do tipo, ok? E aí como vocês podem ver, ele já vem com a bandeira Mastercard, né, onde você vai aproveitar todos os benefícios exclusivos que a bandeira Mastercard te oferece, ok? Cartão de crédito Amazon, seja o primeiro a inscrever uma avaliação, em breve você poderá solicitar esse produto. Confira os benefícios, né, e mais aqui abaixo tem alguns benefícios que o cartão Amazon vai te oferecer. Primeiramente, tem anuidade grátis, cartão de crédito sem tarifas de anuidade, né, então aqui já é algo bem interessante, né, Porque hoje, como não tá tão fácil o negócio pra muita gente, não compensa estar pagando anuidade de cartões de crédito, ok? Então a Amazon já vem com esse benefício pra você com anuidade zero. Ganhe 3% de volta em pontos na Amazon.com.br, em todas as compras, né? Então quando você comprar na Amazon, você já vai tá ganhando 3% de volta em todas as suas compras no site. Ganhe 2% de volta em restaurantes e farmácias. Além de entretenimentos, viagens e compras internacionais. Ganhe 1% de volta nos demais estabelecimentos, como postos de gasolina e outros. Parcelamentos estendidos em até 15 vezes sem juros, né? Provavelmente, esse parcelamento em 15 vezes sem juros é apenas no site da Amazon, tá? E como falei, se você é um cliente aí exclusivo, né, que costuma comprar bastante na Amazon, provavelmente vai ser muito bom pra você, né? Porque o cartão já vai contar com vários benefícios exclusivos, né? Como parcelamento em até 15 vezes sem juros e também com essa questão do cashback, podendo chegar até 3% em todas as categorias, tá? Então é algo bem interessante e como falei, ainda não foi lançado oficialmente esse cartão de crédito, mas sim, alguns clientes já estão recebendo o convite pra fazer o teste beta, né? Pra tá testando o cartão Amazon. E aqui, pessoal, nesse print, como vocês podem observar, fala o seguinte, Amazon Prime, cartão de crédito Amazon Prime, seja o primeiro a escrever uma avaliação. Ganhe recompensas em todas as suas compras e anuidade grátis. Peça o seu cartão. Então, essa notificação que alguns clientes estão recebendo é pra fazer o teste beta do cartão, né? O teste beta é aquele teste antecipado onde alguns poucos clientes recebem essa notificação, né, pra tá solicitando o cartão de crédito e testando aí, né, como funciona, entendeu? E logo em seguida será oficialmente liberado esse cartão da Amazon, tá, galera? Como falei, ainda não tem data prevista pro lançamento desse cartão. Então, fique ligado aqui no canal, tá, já se inscreva aí, já ative as notificações pra não perder os próximos vídeos. E assim que obter mais novidades a respeito do cartão de crédito Amazon na bandeira Mastercard, eu volto com mais novidades, tá? E antes de finalizar, quero saber se você recebeu a notificação pra fazer o teste beta do cartão da Amazon. E aí, você já tem conta na Amazon? Tá empolgado? Deixa aqui nos comentários, tá? Lembrando que seu comentário é de grande importância pra nossa comunidade. E não se esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp de forma totalmente gratuita e tirar suas dúvidas a respeito de cartões e contas, tá? Vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.